Bom dia pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Querem saber como é que tá o Walmart agora nessa pandemia? Luiz, vamos lá comigo, deixa eu pegar meu celular aqui. E vamos lá que eu mostro pra vocês. Eu chego aqui na garagem, eu tenho um outro calçado que eu já deixo aqui, que é sempre o que eu uso. E geralmente eu não uso bolsa, vai ser o primeiro dia que eu vou usar a bolsa hoje, porque eu tô levando a câmera junto. Eu não pego bolsa porque é menos coisa pra desinfetar na volta, né? Já tenho aqui dentro do meu carro, lencinho desinfetante, isso aqui mora aqui. Tenho minha máscara, eu comecei indo pro mercado com essa máscara aqui, Essa aqui, que é de óleos, que eu ganhei da Latam, acho que foi. E aí eu tô usando ela invertida assim, ó. Comecei usando assim quando não tinha disponível, e aí eu consegui comprar. E aí eu coloco essa por baixo, que ela funciona mais ou menos como um filtro. E coloco a descartável em cima. Aqui no meu bairro, eu não posso dizer que diminuiu muito o movimento, não. Eu diminuí o movimento nas ruas, mas os carros continuavam andando de um lado pro outro. No final da tarde as pessoas se exercitando. Quando pediram pra gente ficar em casa, pra evitar inclusive mercado e farmácia, teve duas semanas mais críticas, mesmo nessa época tinha bastante movimento nas ruas. E agora nós estamos na fase 1, de reabertura da Flórida, e tem mais movimento. O céu, pra variar, está maravilhoso. Só tem uma entrada ali, eles fecham o outro, fecharam o outro lado, e fica só essa entrada aqui. E pra um lado a pessoa entra, pro outro sai, as pessoas não se cruzam. Eles pedem pra que a gente use máscara, e controlam a entrada. Tem marcado no chão aí, pra onde, os 6 feet, mais ou menos 2 metros, né, pra ficar separado. Então nos caixas tá marcado no chão também, vou mostrar pra vocês. Lá dentro as coisas estão dispostas pra ficarem, pra dar menos aglomeração possível. Ó, agora tem uma fila aqui, ó. FACE COVERING Colocar isso aqui Aqui no chão, ó São as filas Para o caixa E aqui no chão Sempre lembrando para Ficar 6 feet Longe Nos corredores Para entrar por esse lado Para não entrar por esse lado Em teoria é uma via só Mas quando a gente vê Já entrou e aí foi sim A água voltou ao normal Música 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 estou a ter. Eu tenho esperança de encontrar lencinho desinfetante, mas acho que eu não vou encontrar. Isso aqui é novo. Não tinha mais. Começa a ter. Isso é água sanitária. Agora tem. Uma vez não tinha. Eu vou pegar um desse aqui. Eu tenho carpete e jogo no chão. Lencinho desinfetante eu não vou conseguir, porém a esperança é a última que morre. O papel higiênico já voltou a ter. Todo esse corredor aqui estava vazio no início da loucura. aqui alguns desinfetantes, mas lencinho desinfetante não tem. Eu estava querendo. Só que essa aqui está aberta, né? Vai saber se as pessoas já pegaram aqui. Essa está ótima. É bem gostosa. Eu venho cedo porque agora está fechando. Normalmente o Walmart não fecha. Ele é 24 horas. Mas está fechando agora. Eu acho que fecha às 8, 9 da noite, não sei. E abre agora bem cedinho, 7 horas. Então eu venho antes da minha aula e aí está tudo desinfetado. Eles fazem a reposição das coisas, então é mais fácil encontrar alguma coisa bem cedinho. Tem mais coisa e está tudo limpo. Por isso que eu prefiro vir nesse horário. E eu já estou acordada mesmo, então por isso que eu venho sempre nesse horário. Desculpa aí se o som não está bom. Acho que não deve estar. que eu estou aqui com essa máscara e com o carrinho fazendo barulho. Esse pão é ótimo. Eu gosto desses pratos aqui. Eles têm um sabor fresquinho, sabe? Dessa marca aqui. Esse aqui eu nunca comi. Eu pego sempre a massa. Vamos ver como é que é isso. Aqui tinha bem mais espaço para caminhar. Agora eles separaram assim, antes não era assim. E marcado no chão. Coisas da Disney aqui. Tem uma certa pessoinha que vai ganhar um pato Donald. Desculpa. Mecham. Tchau. Tchau. Tchau.